Depois de subir a M10 Chegou a hora, solta o som Agora o bicho vai pegar Que emoción, que emoción, que emoción 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 Eu sou um duro, o centro comercial, mas isso dá igual Vacilo mais que tu, com a roupa rajada Puto no sache, batona, me vem a tirar Quando me ve, me vem a saludar Me piden la colabo, até se alimenta, me comenta o rabo Venga puto no sache, batona Que tiene a la novia, menos detona Venga puto no sache, batona